Por que você tá chorando na igreja, filha? Eu quero pão de queijo. Você quer o quê? Eu quero pão de queijo. Você quer pão de queijo? Aquele pão de queijo é só pra adultos, tá bom? Tá bom? Depois eu te dou de criança. Por que você tá chorando? Pão de queijo. O quê? Um pão de queijo. Olha pra mim e fala, o que você quer? Um pão de queijo. Você quer pão de queijo na igreja? Sim. Por quê? Aquele pão de queijo é só pra adultos, tá bom? Não é pra criança, não. Depois você ganha outro. Tá bom? Por que você tá chorando, filho? Um pão de queijo. Depois eu te dou um, tá bom? Que lá é só de adulto. Depois eu te dou outro pão de queijo, tá joia? Chora não.